Quer saber como ter esse drip? Arrasta pra cima Tô de bobo, já com jacaré no peito, pistola, cromada na bag da puma Foda-se o rap, só quero dinheiro, ela sobe, um morro pra chaco, aí a onda Tô de bobo, já com jacaré no peito, pistola, cromada na bag da puma Foda-se o rap, só quero dinheiro, ela sobe, um morro pra chaco, aí a onda Tô de bobo, já com jacaré no cinto, cavalo branco, é a voz, eu me corto Té na régua pra ficar no estilo, de festa na cena, nunca do vacilo Beat me, olha, pede pra sentar no colo, muito abusada, pede pra encher o copo Os cria, degustes, a piranha, é lógico, vai se tá gostoso